e eu não ia continuar o vídeo anterior não mas eu vou continuar aqui a outra farm minha certo bora ver que essa tá coletando madeira coletou 7.4 m de madeira certo aí eu vou fazer a mesma coisa mesma coisa vou ativar o b o burro aqui deixa eu só verificar se meu herói tá na muralha tá tive o vip né o ativar isso aqui o ativar isso aqui o ativar isso aqui tinha 7.4 m vocês lembram né aqui vem 7.4 m é agora ontem ontem eu puxei 10 m certo há dois dias antes eu puxei 12 e hoje eu puxei 7 é vocês viram que o que eu fiz na outra não funcionou pra essa tá entendendo agora porque não funcionou não sei eu sei que às vezes funciona então eu sempre faço isso quando funciona ótimo quando não funciona eu só venho aqui e pronto boto para coletar novamente e como a aliança é minha essa aliança aqui também é minha só tem eu nela eu aqui manda as tropas de novo e aqui tem cinco marchas de tropa já e ainda vou fazer mais nela então é isso aí galera às vezes vai às vezes não vai eu ainda não entendi o porquê disso mas tô sempre fazendo falou tá bom entãolys só são sempre